Conheça agora o Auto Center Fuscão Preto, um novo conceito em centro automotivo. O nome de fato surgiu da música Fuscão Preto, sucesso na década de 1980. Auto Center nasceu em 1999 e hoje já é o maior, mais completo e mais moderno de Sumaré. Meu pai quando começou esse negócio lá no passado, em 83 ou 84 mais ou menos, nós éramos adolescentes e estava a música do Homer Rogério em sucesso na época, né, cantando. E ele, como era começar a mexer com carro, peça, ele colocou o nome do Fuscão Preto em homenagem à música, que ele gostava muito de cantar também. O crescimento da empresa de João não foi por acaso. O lema aqui é excelência em serviços. Os investimentos em ferramentas e tecnologia são obrigatórios. Acompanhar as necessidades do mercado é fundamental. Desde o começo, sempre o nosso desejo, sempre a nossa intenção foi investir muito em tecnologia, em ferramental de ponta, em equipamentos de última geração. João conta que hoje credibilidade perante aos clientes garante a satisfação e o retorno. Por isso, não para de investir. O alinhamento 3D é um dos pontos altos da empresa. O alinhamento 3D é um equipamento super moderno, que é uma coisa nova no Brasil, e que ele dá uma precisão no veículo, na questão do alinhamento, muito grande, e uma agilidade no serviço também muito grande. Ele é muito rápido para trabalhar. Outro equipamento de ponta disponível aqui é o scanner, que faz todo o diagnóstico do veículo. Ele é um equipamento que é conectado no veículo, através de um cabo, e ele, quando você liga o carro, liga o scanner, ele vai dar todas as leituras do que acontece com o veículo. Aparece lá todos os sensores, já dá uma regulagem no carro, e se tiver qualquer problema na parte eletroeletrônica, ele já indica o problema onde está e faz um diagnóstico preciso do veículo. Para atender as necessidades mercadológicas, é preciso mão de obra especializada. Aqui, todos os anos, os 19 colaboradores passam por cursos e treinamentos. Afinal, a satisfação dos clientes faz parte do dia a dia de qualquer empreendedor. O nosso pessoal está sempre em treinamento. Tem toda semana alguém treinando em alguma fábrica parceira, fábrica de amortecedores, de suspensão, de borracha, de freio, de injeção eletrônica. Então, tem sempre alguém. E trazemos também treinamentos aqui na loja, para que o cliente chegue geralmente de manhã aqui, contrate o nosso serviço de uma revisão no veículo, e que ele vá embora com o veículo pronto o mais rápido possível, com o máximo de satisfação possível.